É, não adianta, a água é vida. Só que o excesso de chuva também pode causar prejuízos. Vou te falar porquê. Moradores de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, sofreram com o temporal que atingiu a cidade na noite passada. Foram só 45 minutos de chuva forte, mas o suficiente para fazer o córrego da cidade transbordar. Parte do asfalto de uma rua foi arrancado. Muitos motoristas se arriscaram e enfrentaram a correnteza. Até mesmo caçambas de lixo foram arrastadas. Moradores e comerciantes ficaram ilhados e a principal avenida da cidade foi tomada pela água da chuva. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Aranews, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.